Amigos telespectadores, estou aqui no Muvuca na TV com meu grande amigo Luciano. Grande abraço. Alô galera do Muvuca na TV, eu sou Ivete Sangalo e estou aqui junto com vocês nessa farra boa. Beijo. Senhoras e senhores, o Muvuca está no ar. Tamo junto. Vem me beijar, enlouquecer, dá uma Muvuca isso aqui. Vem cá, vem me beijar, vai. Me prende, me solta, eu quero Muvuca. Vamos quebrando tudo, vai. Me prende, me solta, me mata no peito, me mexe, me agarra, me pegue. Vem me beijar, enlouquecer, dá uma Muvuca isso aqui. Vem cá, vem me beijar, vai. Vem me beijar, me prende, me solta, eu quero Muvuca. Muito bem galera, sejam todos bem-vindos a mais um programa Muvuca na TV, super especial. Nesse silêncio dessa noite de sexta-feira, tá silêncio aqui galera, cadê? Muvuca na TV hoje, super especial hoje. Quero as palmas recebendo aqui, nada mais, nada menos que ele. É difícil trazer no programa. Denis Braudiar FM. Nosso querido amigo e parceiro também da TV Marília e do programa Muvuca, Edu Caetano. Ele que é o charme da igreja São Judas, a mulher dele tá aí, calma aí. Salsinho da São Judas. E pra começar o programa, bem como sempre, vamos de música primeiramente. Boa noite nosso querido Léo, tudo bem? Boa noite Cleus, tudo bem? Missão os pequeninos, é isso? Oi? Missão os pequeninos? Isso, Missão os pequeninos. Canta bem, será? Vamos ver? Vamos ver. Só o som então pra galera em casa. Vamos lá então. Muvuca na TV super especial pra vocês. Muvuca. Eu verei, os milagres vão surgir, eu verei, as muralhas vão cair, diante de mim, diante de mim. Profetizarei, profetizarei, e as muralhas vão cair, profetizarei, profetizarei, e as muralhas vão cair, diante de mim, diante de mim. Quem sabe canta tudo que eles dizem, tudo que ele disse sobre mim, vai se cumprir. Dá pra ser melhor, os pequeninos se embora, tudo que ele disse, vai se cumprir. Tudo o que ele disse sobre mim Tudo o que ele disse sobre mim Vai se cumprir Tudo o que ele disse Tudo o que ele disse Tudo o que ele disse sobre mim Vai se cumprir Pois tenho a marca da vitória 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 Isso, nas palmas Simbora Missões pequeninos no Muvuca na TV Tony Adson Eu verei As muralhas vão cair Eu verei E as muralhas vão cair Diante de mim Diante de mim Só a galera cantando forte Tudo o que ele disse Tudo o que ele disse Vai se cumprir Tudo o que ele disse sobre mim Vai se cumprir Vai se cumprir Tudo o que ele disse sobre mim Vai se cumprir Vai se cumprir Tudo o que ele disse sobre mim Tudo o que ele disse sobre mim Fica bonito Pois tenho a marca da vitória Marca da vitória Marca da vitória Pois tenho a marca da vitória Marca da vitória Marca da vitória Marca da vitória E são os pequeninhos aqui ao vivo pra vocês Programa Muvuca na TV super especial E a galera de casa já pode ligar 3, 4, 5, 4, 4, 4 mil Temos convite pra Happy Halloween Neste domingo também, dia 30 Grande abraço do Caetano, boa noite Rapidinho o rapaz já tem que sair É isso, Du? Exatamente, boa noite aí toda rapaziada Muito bonito Seja bem-vindo aí, viu, Du? É isso aí, Gliossi Muito bonito o Leonardo, toda rapaziada A Diária FM que tem apoiado também esse evento Tony Allison E quero aproveitar a oportunidade De convidar os meninos ali pra Amanhã, Denis Brau, sábado? Pode ir lá na rádio? Tocar uma canção, falar do evento Então vocês estão convidados pra ir na rádio amanhã Olha, palmas aí, Leon Aproveita o espaço Só vem com o Denis Brau aqui Um horário legal pra você ir lá Falar do evento, o pessoal aí E leva o violão Fazer um sonzinho lá amanhã Legal Todo mundo tá convidado E a Diária FM tá apoiando esse evento também Que é às 8h30 da noite E também A Diária FM como tá em todos os eventos Domingo agora A gente tem a partir das 2h da tarde Tem a Happy Holly Que é uma festa que acontece no Brasil inteiro E no mundo inteiro Em Portugal E essa aqui em Marília Realmente é a original, né Edu? Original, exatamente A Happy Holly Que na verdade tem Alguns dos produtores são portugueses Tem o pessoal de Portugal De São Paulo E a gente que é o produtor local aqui também Que tá ajudando Então domingo às 2h da tarde Happy Holly Na Arena da Unimar É uma festa pra família também Pode levar a criançada, a garotada De repente a galera pergunta Pô, mas é rave Vai ter aquela loucura Nada disso Tanto é que 80% Toma a mãe O papai que tá em casa Pode ficar tranquilo Exatamente 80% do recinto Não é vendido bebida alcoólica Só água, refrigerante E energético E pipoca Enfim E existe um setor Isolado do evento Onde o maior Devidamente impulserado Ele vai até aquele setor De repente ele quer tomar uma cerveja Ele vai lá e toma E sai Ou seja Lá não tem acesso de menor Ou seja É o único setor Onde o maior pode entrar E consumir ali Tomar uma cerveja Enfim Só que 80% do recinto Tudo bem organizado É tudo bem organizado 80% do recinto É pipoca É lanche É energético Água Refrigerante Muita música Muita cor Eu trouxe aqui o gulau Isso aqui é chamado de gulau Que é o zin Que é o pozinho Que é jogado pra cima A galera fica preocupada Com camiseta Fala um pouquinho Isso realmente não estraga Não é Edu? Não, não estraga a roupa Porque isso aqui Na verdade é amido de milho Mais conhecido como Maisena Exatamente Isso aqui é amido de milho Colorido Então é maisena Caindo na tua roupa Então é uma É pra se divertir mesmo Exatamente Então é bacana Você ir de branco As pessoas podem ir de branco Levar óculos de sol Quem usa lente de contato É bom deixar em casa Ah, mas por que faz mal? Não, porque é pó Então Mas é Então de repente Precisa lavar ali Mas não acontece nada Não tem problema A roupa não mancha Porque Fica o colorido Mas sai com água Não precisa nem sabão nem nada Então É uma festa pra se divertir Então de repente Os pais podem levar os filhos A galera pra se divertir É um ambiente saudável Então as duas da tarde Começa na Arena da Unimara Happy Holly E é isso aí É uma festa De cultura indiana Que comemora a chegada Da primavera Que é o festival das cores E lá vai A gente vai estar O pessoal que comprou o convite Já vai receber o gulau Que é o zin Que é o pózinho Já recebe dois Depende do setor que comprou Camarote, pista Dois ou três pacotes Durante o evento Vai estar sendo vendido Um pacotinho também Pra pessoal se divertir E é feita uma contagem regressiva A cada 45 minutos A partir das duas da tarde É feita uma contagem regressiva De dez segundos Onde todo mundo Que está presente Na festa Joga o pó pra cima E fica tudo colorido Fica tudo muito bonito A gente tem acompanhado Alguns vídeos aí Na rede social Onde a galera tem a oportunidade De ver como que é E Marília é uma das cidades Privilegiadas de estar recebendo Esse evento Que é a Happy Holly Então domingo Então domingo Duas da tarde Está todo mundo convidado E oito e meia da noite No Tony Allison Essa grande festa também Que a Diária está apoiando É isso aí Vamos nosso querido Educaitano É isso aí Eletrônica DJ Pra família Pra criança Pra jovem Temos convite também Pro pessoal em casa Então três, quatro, cinco, quatro Quatro mil Quinze convites Da Happy Holly Aqui do Caetano Aproveitar que ele está Bonzinho A carinha dele Tipo assim Me ferrou Quinze convites Happy Holly E dois aqui Pro Tony Allison Pode ser até um cinco Nosso aqui Olha só O pessoal está bonzinho Então um cinco Vamos ajudar a galera a participar Então a galera em casa Vamos acompanhar então Rapidinho Então Tony Allison Daqui a pouquinho a gente volta Então dia trinta Domingão no Cristo Rei Vamos lá Quem tem o marco da vitória Os milagres vão surgir Os milagres vão surgir Diante de mim Tudo o que ele disse sobre mim Vai se cumprir Por quê? Pois tem o marco Assim ó Marca da vitória Marca da vitória Marca da vitória Muito bem galera De volta aqui pra vocês Então Tony Allison Então dia trinta Domingueira no Cristo Rei Uma grande festa Da missão Os pequeninos da igreja São Judas Casa cheia com certeza Boa noite nosso querido Fabinho da Diferente Jeans Presente aqui na área É isso Fabinho? É isso mesmo Boa noite a todos Boa noite o Muvuca Estamos na área né Parceria firme e forte né Trouxemos as meninas também Pra falar da nossa promoção Chega pra cá Dué Pode mostrar aí Fabinho A promoção nossa As calças jeans A 49,90 O ano todo É isso mesmo Calça jeans Se você der uma filmadinha ali Você vai ver as meninas Calça jeans 49,90 O ano inteiro tá A partir de 49,90 E lembrando que agora Em setembro Vamos entrar com uma promoção De 49 até 79 A loja inteira E a montanha dos jeans Continua isso? Continua a montanha dos jeans Calça 49,90 Você mulher Homem também tá Nas lojas da masculina Na rua São Luiz 2009 E também no Marília Shopping Masculina também Calças a partir de 49 Até 79 É o mês de setembro inteiro Tá Então uma grande promoção E tem no Marília Shopping Também é isso? Isso No Marília Shopping É diferente de S4Main Na rua São Luiz 2009 É a masculina também E na rua Arco Verde Número 174 Pagar caro Pra andar na moda Nunca mais Nunca mais Palmas nosso querido Fabinho Diferente de área 3,4,5,4 4,4 Bio a galera em casa Pode ligar 3,4,5,4 4,4,4 Leozinho Vamos de música Daqui a pouquinho Um intervalinho Pra gente tomar aquela água E voltar a conversar Isso Então pra vocês então Missão Os Pequeninos Da Igreja São Judas Ao vivo No Mufuca na TV Vamos de música É o amor de Deus É o amor de Deus Que mexe, que mexe, que mexe, que mexe, faz meu coração bater Tum, tum, tum tum, tum tum, tum 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 A onda eu quero entrar Vou sem medo e Jesus vai me ensinar A louva, a louva, a louva 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 É o amor de Deus Que mexe e mexe, faz meu coração bater Me entende, me solta, eu quero muvocar